E aí pessoal, hoje eu tô aqui pra falar dessa série da Apple TV, que é o Rugido, que me surpreendeu bastante, eu achei até que era uma série assim, ah, é muito boba, mas ali a gente tem tantos episódios, cada um é diferente, né, então não tem uma sequência, cada um é um conto, e são coisas tão bizarras, tipo num episódio uma mulher, ela é muito sozinha e ela começa a namorar um pato, sim, um pato. E aí ela vê o pato falando com ela, até que ponto, eu não sei, né, se é verdade ou não que o pato tava falando com ela, mas acredito que não, mas assim, é muito legal. E num episódio também, tá tendo jogo do Brasil, então tá todo mundo gritando, né, num dos episódios uma mulher que sempre foi tida, tipo, como a mais bonita de todas, aquelas pequenas mísseis e tal, acostumada com coisas de beleza, e a mãe dela falava que preferia mil vezes que ela fosse bonita do que inteligente, ela acaba casando lá com um japonês ricaço, e ele é um tanto excêntrico, porque ele resolve deixá-la na prateleira, porque ele disse que ela é uma pessoa tão bonita, que ele gostaria que ela ficasse como uma obra de arte, então ele constrói uma prateleira e ela fica ali, ela aceita aquilo ali, só que ela começa a ver que as coisas estão meio estranhas, né, e começa a se questionar se realmente tá certo ela ficar na prateleira. Então, assim, são umas coisas bem legais, o único episódio que eu não gostei muito e não entendi foi o da Nicole Kidman, que eu achei que eu ia gostar, e coisa e tal, mas não, é um episódio meio sem sentido, que eu tava esperando o próximo episódio, achando assim, ah, tá, agora vai ter uma explicação, mas não teve. Então, os outros eu gostei bastante, a maioria, assim, é muito bom.